Olá, galerinha do meu canal Tudo Bom Com Você! E hoje entrou esse lugar novo, super top, uma fazenda. Isso aí, gente. Quando eu entrei aqui, eu queria já começar a gravar logo, mano. Olha isso aqui. Corrida na fazenda, coleta os perus e receba a recompensa. Então, tem que coletar a maioria dos números de possíveis de figuras de peru, né? É, devolução dos perus como segurança de volta para as casas deles. Quantas recompensas de crise você poderá receber? Tentar marchar. Vamos, vamos nessa. Vamos pegar os perus. Vamos ver os peruzinhos. Como é que pega isso aqui, hein, mano? Coletar. Mano, que sinistro! Onde vai que bota? Como é que bota aqui, hein? Não vou botar aqui, não, mano. Ele aqui coletou seis, mas tipo... Mano, que massa! Vamos, tipo, coletar mais? Vamos coletar mais. Olha, gente, que massinha aqui, irado, ó. Tô gostando disso aqui. Eu tenho que colocar umas 50 e tá perto. Mas vamos lá, gente, consegue. Vou botar até uma musiquinha, gente. Eu tenho que colocar umas 50 e tá perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais de nove, olha. Esse aqui tá com quinze. Olha, gente, olha que eu consegui. Falta muito pra pegar a primeira recompensa. Então vamos lá, vamos lá, vamos correndo. Ué, vamos começar de novo, né? Vamos começar de novo. Que droga. Gente, eu entendi já, viu? Como pega. Vocês, quando acabarem... Quando acabarem os minutos, né? Que ele aparece aqui em cima dos minutos. Vocês vão vir nesse negócio aqui, ó. Vou até mostrar a vocês. Vai ter uma setinha. Vai ter uma setinha aqui, nesse lugar aqui, perto das galinhas onde essa menina tá. E vocês vão recomeçar tudo de novo. Aí vocês vão coletar as galinhas. Tá muito bugado aqui pra pegar as galinhas. Mas, ó, tô conseguindo pegar. E vocês vão soltar lá naquela casa lá. Entendeu? Nas casinhas deles. Quanto mais você coletar, mais chance de que você tem de ganhar. Entendeu? Gente, eu vou acabar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Se inscreva aí no canal, gente. É, tá bem... Assim, logo logo vocês aprendem como é que pega. Vai aparecer não me coletar. Porque até eu tô aqui, né, comecei agora. Tô meio confusa. Tá bugando muito. Tá muito travando. Sempre que entra um cenário novo, sempre buga. Então, logo logo você consegue aprender, tá bom? E espero que a gente consiga pegar aqueles prêmios, né? Um beijo. Beijo de peru pra vocês. Tchau, tchau.